E aí galerinha no youtube aqui embaixo falando estou trazendo o meu vídeo de God of War 3 a história de Kratos se você não está inscrito no canal se inscreve ali deixa o like e deixa o vídeo rolar já está rolando E bora mata o papai Ô louco vei, cadê o pai? Papai, estou te procurando para te matar Véi, cadê? Vamos dar uma explorada aqui, ver se acha alguma coisa Achei miserável, tá na hora da porrada Cai dentro que estão Bora, hora da porrada Ô miserável Ah, agora eu te acerto Vai, vai, mata o gigantão Pisei ele, pisei ele Ai, caralho Vai morrer, miserável Fica aí fora Meu, vou passar o choque do trovão em Tirtan Vai Zeus Mature o meu combo de choque do trovão Oh my god, meu Ih, caralho Ih, caralho Tô batendo um Zeus invisível Caralho, véi Esse miserável não morre, véi Caralho, não é bom morrer sozinho Ô louco, véi Ah, Gaia Gaia mata nós O reinado do Olimpo acaba agora Gaia, tu vives O meu mundo sangra por tua causa Nunca procurei a tua morte, Espartano Mas não me deixaste outra escolha O teu peão falhote, Gaia Se calhar deverias ter escolhido o outro Filho da mãe Cadê o Zeus? Ele não vai fugir de mim não Tá na hora da porrada Cadê o papai? Vou procurar aqui, miserável Tá camperando, eu acho Puxa, é algum lugar, véi Mas a hora da porrada não acabou Uh Meu Deus Vou quebrar esse cristal na Gaia, véi Vou matar ela também Miserável Diz que ia me matar, é? Todo mundo que disse isso morreu Isso, filha Sente a dor do Kratos Oh my God Que luz boa da porrada, hein Ih Vai Vai, filha Me mata agora Ih, filho da mãe O papai chegou pra se meter no meio Cai dentro, então Vai Vai, chaca do trovão, mano Cai dentro da porrada Eu não vou daria Filho da mãe Não, agora eu te acerto Agora fique brabo Pega minha espada na raiva Ah Meu Deus Meu Agora aí fica transportando, véi Tá pegando energia, é? Vem, vem Filho da mãe Pegou uma energia, filho da mãe, véi O cara tá É uma bateria humano, véi Tá carregando só a energia dele, véi Vem, então Vem, agora tá fazendo um anticrone, véi 2 versus 1 não vale, véi Miserável Cai dentro, véi Cai solo Filho da mãe, véi Fica rindo porque tem poder de transportar, é? Nioh fez 3 versus 1, aí não vale, véi Caraca, véi Fez 4 Crone Meu Deus do céu, véi Qual é o verdadeiro, meu? Vamos meter chicote pra todo lado, véi Uma hora eu acerto, eu acho O Zeus Achei Toma, miserável Toma Faz seus crone agora pra incomodar Vai Filho da mãe Vem, esses crone aí, eu acho que eu tô dando dano também Caralho, véi Oh my god Vamos morrer aqui, miséria Nossa, abaixou o The Fresh Não vai não, não vai não Não vai carregar tua energia não Sai, filho da mãe Vem Nossa, seu miserável Meu Vai pra luz Caralho, é muita gente, véi Contra eu, véi É muito Zeus Oh my god, véi Era só pra ser um e agora tem 500 Zeus aqui Me enfrentando, meu Achei Miserável Sente, meu choque no trovão, vem Vai, sente Agora eu te mato, seu filho da mãe Vai 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 pra espadinha Não Não Filho da mãe Tudo que vai, volta Não Vai Volta Volta Vai Vai Pra lá, seu miserável Vai Vai Com essa espada, pô Não O finito e além Vai Pra trás Vai Pra Meu Deus Do Céu, véi Agora Virou um cabo de guerra, véi Ih Caralho Tamanho no cabo de guerra, véi De espada, véi Se cortando, meu Agora eu te acerto, miserável Vai 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 Miserável Vai Pra luz Isso Agora já é o finale Agora vai morrer, filho da mãe Sente minha espada Sente Tá gostando, né Sente Isso Isso Morreu Quase morri na explosão da Gaia Mas O meu objetivo Foi Concluído Com sucesso Deixa eu pegar a espada, né Porque essa espada tá bonita Não vou deixar aqui, não Pegar pó Aqui Sai, miserável O cara O cara ainda tem energia nem Vem O louco, meu Tchauzinho, papai Filho da mãe Ai Minha armadura Acabou Acabou, filho da mãe Não, eu nunca ia ir pra luz Aonde? Eu estou. Vé, eu não tô enxergando nada, meu. Ouvi vozes. Acho que foi aqui, né? Meu Deus, o que é isso, meu? Vou beber água morto. Corre, corre, corre. Vé, eu tô correndo pra luz, mas não sei onde tá a luz. Vé, ninguém me chama. Vé, eu tô perdidão, véi. Nossa, véi, eu tô tentando meio na sorte o caminho, ó. Uh, tô vendo coisa vermelha. É sangue. Bora, então siga esse sangue, meu. Eu acho que alguém tá vivo aqui. Ih, deu merda, meu. Não. Mãe! O que se passa lá fora? As pessoas? Os fogos? Shhh! Não tem de pé, cabelo. Mãe! Eu tenho medo. Vêm para nos apanhar. O teu pai vai proteger-nos. Comem à aldeia! Deixem-nos em ti, amigo! Não! Tá bom! Não, pai! Não! Não! Não, pai! Minha mulher. Minha filha. Deixei essa espalda Filho da mãe, velho Matei minha família, meu E lembrar disso não é bom, meu Ih, tô ouvindo vozes Eu conheço essa voz Pandora Até que morto ela aparece, meu Nossa, velho Tomara que ela mostre o caminho Vem, eu tô correndo, filha Calma aí Tô tentando achar o caminho ainda Oh, Pandora Cracos, nas trevas As chamas da esperança libertar-nos Então tá, né? Bora Mostra o caminho Ó, ficou melhor pra ver, velho Agora tá mais aberto a luz, né? Agora sim, agora eu acho o caminho Eu acho, é Meu Deus O que estou vendo na frente Alguém morreu, velho Tá vermelho Tu consegues ver a luz Está alterado Está na hora de esqueceres os teus medos A luz revela a verdade A força necessária para perdoar Vem de dentro Para teres perdão Para teres perdão Tens de encontrar a força Para te perdoares a ti mesmo Ah, quer dar um abração, velho Por causa da minha família Tá morto Quero abraçar Vamos lá Vamos, Pandora Me ajuda Mostra o caminho mais perto, velho De carai Quem é aquela, velho A outra Nossa, que cena linda, hein? Mostrou bem detalhada, velho Matando Ô, louco, velho Ah, eu acho que é o caminho O fim do caminho Ih, cara Tem alguém atrás, vivo Deixa eu botar Quem é aquela, velho? Tô botando, tô botando Calma aí, filha Não morre não Quero ver o que você quer falar O mesmo medo O mesmo medo que deu origem à grande guerra O medo que o Deus A matasse O seu próprio filho Deus utiliza o medo Para te manter na escuridão Enfrenta os teus demônios Para que possas ficar em paz Ah, eu acho agora É o fim do caminho Agora não tem mais o que eu vier Eu acho Os deuses de uma língua abandonaram-me Nossa, velho Todo mundo que morreu Por minha causa Não, não permitirei que amagou-me Pôr fora Com a primeira Dizem-me E se elas penduram-me E se elas penduram-me Tu não podes Eu teito tudo Não Não os mata Espagano Vem, mostra-te o caminho Eu criei-te E vou ser o teu fim Rápido Porque não moro Moro Treme de medo Crátus Aqui, Crátus Calma Cápito, Crátus Crátus, por favor Preciso que me liberte Não ouvi-te, Crátus Por uma vez Podia fazer-te ter um falhas Não ele falhas Como colhado A dor da minha vida Está tudo bem, Crátus 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 Sabes que esta é a única maneira À medida que o seu medo aumentava O meu era ter sepido por esperança A esperança dá-nos força É razão de aqui estarmos É com ela que lutamos Quando tudo o resto está perdido Voltei à vida, Pai Sentiu minha saudade Chegou a hora De morrer, Pai Oh my God Passa meu facão em ti, seu miserável Sente a dor do meu facão de fogo Vai meu Véi, não morre esse miserável Até no chão ele está vivo ainda Caralho, vou matar esse miserável Passa o facão Passa o facão Agora vai, agora vai Pega essa facão Pega 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 Meu Agora vai Agora vai para o além Ah, que velho Está de zoeira comigo Ele levantou ainda Tá bom Ele não precisou dessas não Vai na porrada Pega Pega Ui, doeu Tá bom Pega minha mão Pega 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 meu chute Pega minha mão Pega Pega, Pai Sente essa Punho A tua cara Miserável Se sente Vai Vai para a luz Vai Está demorando o que Meu Tira a porrada Vai Vai Conhece a luz Miserável Meu Nossa Morre Miserável Vai Nossa Eu acho Matei Eu acho Agora Matei Eu acho É Agora foi Ui Ui Eu acho Eu acho Eu acho Tchau, tchau. Sumiu. Minha mensagem. Olha a tua volta, Athena. O mundo está em ruínas. De que serve a tua mensagem? Se quiseres, vai. Mas primeiro insiste que me dês o poder que se encontra dentro da caixa. A caixa estava vazia. Não pode ser verdade. Consigo vê-lo nos teus olhos. Usaste o meu poder para matar Zeus. Ainda o tens neste momento. Será que não o entendes? E quando Zeus juntou todos os maus e os colocou na caixa, temi-te o que aconteceria se fosse novamente aberta. Assim, convoquei a mais poderosa arma do mundo e coloquei-a na caixa. Já te disse. Estava vazia. Pandora sacrificou-se em pão. Ela morreu pela minha necessidade de vingança. Tens de estar enganado. Usaste o meu poder para matar Zeus. Eu vi-te fazê-lo. A não ser... É claro. Quando abriste a caixa, libertaste os maus para os deuses. Infertaste-os. Mudaste-os. O próprio Zeus tornou-se vítima dos maus. Por isso ficou tão enraivecido e obcecado com a tua morte. Ele foi consumido pelo mal. Medo. Pensei que o poder que coloquei na caixa nunca tivesse sido libertado. Todos estes anos assumi que te alimentaste dos maus para destruir Aras. Estava errada. O poder que tiraste da caixa é meu. Foi a caixa que te deu o poder que Zeus nunca conseguiu destruir. Um poder suficientemente grande para conquistar o medo. Nas profundezas do teu ser, Grátus. Existe a esperança. Manteve-se enterrado. Encorralado pela tua culpa e pelos teus fracassos. Quando mataste Zeus, deves ter permitido que algo acordasse. O que foi, Grátus? A esperança dá-nos força. É razão de aqui estarmos. É com ela que lutamos quando tudo o resto está perdido. O que foi, Grátus? Só me recordo de tudo aquilo que perdi. É por isso que me deves dar o poder. Compreendo o seu real significado e sei onde pertenço. Confio que faças a coisa certa, Grátus. Não te dejo. Tu deves misto, Grátus. Não te devo nada. Eu tornei-te um deus. Eu protegi-te da ira do Olimpo. Eu proporcionei-te que te vingasses de Zeus. Acabou, Atena. Tu ousarias abater-me? Outra vez? A minha vingança acaba aqui. Boa ideia. Vou passar o facão em alguém ainda aqui. É, tia. Já era. Vai em mim mesmo. Não quero mais ficar nesse mundo. Mundo cruel. Eu me matei, filha. Isso foi-me destinado. Eles não saberão o que fazer com isso. Eu me deixei. Eu me deixei. Eu me deixei. Eu me deixei. Ai meu! Morre! Gostou e não está inscrito no canal, se inscreve ali, deixa um like para valorizar o seu bicho aqui no canal, compartilhe com todos os seus amigos, muito obrigado por tudo, tudo de melhor sempre. Aqui é o Embaider falando, nós nos encontramos nos próximos vídeos, até a próxima e fui!